Então, essa cineasta Eva Neida, que é descendente de um soldado da borracha, vem se dedicando já algum tempo a fazer esse filme, a contar essa história, porque infelizmente essa história pouco é falada no Brasil, é pouco lembrada no Brasil. Os livros didáticos, e nós já encaminhamos inúmeras indicações ao Ministério da Educação, os livros didáticos não fazem essa passagem da história. E quero dizer que nós somos uma bancada de parlamentares, sobretudo dos estados do Amazonas, de Rondônia, do Acre, que são os estados Pará, mas esses três estados, Acre, Amazônia e Rondônia, os que mais concentram ainda soldados da borracha, pessoas com idade já muito avançada. E são muitos os projetos de leis que tramitam e que fazem, que têm como objetivo resgatar a história. Um deles estabelece o dia de homenagem ao soldado da borracha. O outro, que foi aprovado recentemente de autoria da deputada Perpetua Almeida, do PCdoB do Estado do Acre, que considera os soldados da borracha heróis da pátria. E isso é muito importante, porque eles saíram de todas as regiões do Brasil, mas principalmente do Nordeste, atendendo um chamamento da Presidência da República à época e foram trabalhar na extração da borracha numa região da qual não conheciam e sequer dominavam. Portanto, muitos morreram por conta de ataques de cobras, de animais peçonhentos. Mas ajudaram, sem dúvida nenhuma, o Brasil e o mundo inteiro com aquele belo trabalho que se desenvolveram. E quero dizer que vários deles estão em Brasília hoje e, na Comissão de Educação, terá uma apresentação de um trailer. Se você me permite, concluo nesse um minuto, senhora presidente. Então, será feito na Comissão de Educação a apresentação de um breve trailer de 3 minutos e 50 segundos? E eles estão em Brasília hoje mobilizados e reivindicam a aprovação da PEC 556 de 2002. Uma PEC de minha autoria, que apresentei na Câmara de Deputados e que dá a eles, a esses senhores de idade muito avançada já, a mesma condição dos pracinhas de guerra. Então, com esse pronunciamento, presto não apenas uma homenagem aos soldados da borracha, mas já damos curso à nossa campanha para que essa proposta de emenda constitucional seja aprovada e justiça seja feita no Brasil. E esses homens, repito, de idade avançada, têm um reconhecimento que a nação lhes deve. Muito obrigada, presidente.